Eu gostaria apenas de esclarecer a quem nos acompanha pelas redes sociais e também aos aqui presentes, porque muitos às vezes não entendem o porquê que o projeto precisa da tramitação na Câmara Municipal após a aprovação de uma emenda constitucional e da liberação dos recursos por parte do governo federal. Então somente porque o Poder Legislativo aprovou até o mês de dezembro de 2021 o orçamento público do município em que não havia previsão orçamentária tanto da arrecadação quanto da despesa que está sendo em decorrência da alteração do piso salarial aumentada em virtude desse repasse federal. Então a Câmara cumpre a sua função de autorizar o Executivo que faça as adequações na lei orçamentária e que através dessa adequação de repasse de recursos possa fazer a sua execução, que é de fato o pagamento a todos vocês aqui presentes. Então gostaria de elucidar o porquê que nós então temos essa alcunha, de termos a obrigatoriedade de autorizar essa mudança na aprovação da lei orçamentária do município.